Olá, gatinha, tudo bem? Como vocês estão aqui com a minha amiga Milena? Oi, gente! E hoje a gente vai fazer Descobrindo o Sabor com Olhos Vendados! Então vamos começar! Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho nas notificações Pra você não perder bem o vídeo, bora lá! Próximos, a dieta! Vamos para a vida, para a vida, para a vida Vamos lá, Milena, vem meus olhos, vamos lutar Abra aí, Marinho! Abra aí, Marinho! Abra aí! Abra aí, Marinho! Piccola de coco! Ai, piccola de coco! Pode! Não abre só! Não abre só! Não abre! 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 Tatiã! De uva! Aceita! Hum! Muito ótimo! Basta ficar com o meu picolzinho? Agora é minha vez! Calma aí! Eu vou tentar a Milena! Tem que mudar! Tem que mudar! Tem que mudar! Agora é doce! Mamis, vem logo! É para mim ainda! Tem que mudar! Não! Tem que mudar! Tem que mudar! Tem que mudar! Tá roxa! Tá roxo! Tá roxo! É mesmo! A minha tá roxa! Você passa um pouquinho! Vamos querer! Vamos querer! Vamos querer! Vamos querer! Vamos! 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 O que é isso? A gente tem que segurar Uh oh Vai Aí E ai E os fiozinhos com o cabelo É difícil vai O que é isso? Volta a abrir Olha que legal Só vai vir A gente tem que ver Ai que difícil AHAHAHAHA Eu sei que Ai A gente com essa Delícia Acertou Acertou, Brana acertou Não é isso? Eu disse que ia conseguir Você fala que é acertou, você não usa nada Deu a cabeça A minha boca Milho Acertou, Brana acertou Gente, é muito bom Gostei, não Eu amei Eu amei o de milho, é muito bom Gente, o de milho é ruim, tá? Pra mim é bom Fiz pra Marisa Ficou feito pra Milena Ai, ai, ai Gente, é muito bom Quem gosta, coloque nos comentários Quem gosta de leite condensado Pô, gente Tem outros picolês também Que a gente não gosta Que a gente não gosta E que a gente gosta Então, quem gosta? Do milho Ou do leite condensado Escreve no canal Que a gente gosta dos noites Eu gosto dos noites A ver mais A ver mais o primeiro Espera aí Páč? Páč Não Ai, gente É difícil Não falo Eu só tô todo mundo aqui de fiz Pode ir? Ah! Eu vou ficar aqui! É o que? 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 O computador é de abacate, o meu é de morango e o dela é de abacate. Ai que nojo, que nojo, é horror, mas depois vou te trollar mesmo, vou te trollar e colocar picolé de abacate. Quem vai escolher agora? A água. O mais é que é rosa. A mulher é dela. Não, ela quer o rosa. Eu quero o rosa. Calma. Essa é a boca. Limão. Essa é a tua. Tá a ser a tua? Tá a vir? Não, vou abrir não. Pode abrir minha boca Acertou Muito gostoso Gostoso Gostei desse? Muito bom Muito bom, tá gente? Vamos aqui Não, esse é meu pílito Pílito, pílito Melhor trocar na mesa, né gente? Do que trocar nos outros lives Ela quer o rosa Eu vou abrir É, aqui é o que? De chiclete De chiclete Errou Já pode ver, vai? Não Isso é de chiclete sim Não é Vou provar de novo Não Não Marisa Deixa eu ver o que é Ela tem gosto de chiclete É? Posso abrir? Pode abrir Não 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 Vamos lá O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí? Nosei. Não, não, não. Você sabe que eu gosto muito? Existe? De biscoito? Não Não tem? Você vai abrir os olhos? De tapioca Deixa eu ver De tapioca Não vai é que tapioca Tchau, galera Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva no canal e... Tchau Vamos pegar os outros de colegas Tchau 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 Tchau